Obrigado, senador e demais participantes desse evento. Para nós é uma alegria de saber que estamos aqui hoje com a audiência pública diferenciada. A audiência pública de hoje, ela tem o primeiro objetivo, avaliar as práticas, avaliar as boas práticas. Segundo objetivo, celebrar. E aí, o pessoal levantando todo o estatuto, lembrando que estamos celebrando essas boas práticas, que é a vitória dessa causa. E terceiro, avançar. Portanto, avaliar as práticas. Aqui ouvimos boas práticas, com destaque especial para o Rio Grande do Sul, celebrar, estamos celebrando, portanto, com alegria, mas, no entanto, queremos avançar. E esse avanço é que cabe agora a nós, é trabalharmos. Este avanço, senador, começou ontem com uma tensão bastante delicada, quando aqui no Senado, essa Casa organizava um debate sobre a questão do Programa de Ciência e Informática, Prontoeiras, onde o programa vai beneficiar 100 mil brasileiros com bolsas para fora do país, em graduação, mestrado e doutorado. E já as 11 mil pessoas brasileiras já escolhidas e enviadas para os Estados Unidos, Canadá, etc., e tal, com essas bolsas, nem 1% são negras. Portanto, Dilma, parabéns por políticas novas. Dilma, por favor. Políticas novas, atitudes novas. Não queremos políticas novas com vícios velhos. E, portanto, enquanto o senador Paim estava aqui com a grande mesa discutindo a questão desse programa bonito, e parabéns mais uma vez à Presidente Dilma por esse programa, fantástico, Ciências Sem Fronteiras, Ciências Sem Fronteiras, ao mesmo tempo, houve um racha na comunidade negra, daí do Cafro, e um grupo falou, não vou no Senado, não vou no Senado porque a gente já teve várias reuniões, várias audiências públicas, vários encontros, vários seminários e nada avançou. Nós vamos fazer uma greve de fome no Palácio do Planalto. E, para a minha tristeza, vim para cá com um grupo pequeno e a maioria foi lá para o Senado. Ah, está inclusive ali no jornal mostrando o pessoal em greve de fome. O Jornal do Senado de hoje, na página 3, para o Jornal do Senado, mostra o grupo que estava em greve de fome em frente ao Palácio do Planalto. Pelo menos um elogio para o Jornal do Senado, hein? Opa! Já que o Senado não faz nada, tem elogio aí, ó. O Jornal do Senado que publicou, em destaque, a audiência e também a atividade lá da Moçada. É palmas ao Senado. Que outros jornais não publicaram. Exatamente. Portanto, é para nós, esta greve de fome tinha três pautas, e eu passo aqui para a mesa as três pautas da greve de fome. Primeira pauta, portanto, é que o governo, que o governo federal, através do presidente em exercício, ouvisse o clamor do povo negro com referência para o Senado Sem Fronteiras. Segundo, segundo a pauta, que o governo federal criasse cotas para negro no serviço público. E terceira pauta, só avançar a greve de fome se o presidente em exercício, Marco Maia, nos atender em audiência. Foi a pauta dos grevistas e nós, portanto, eu, como responsável por essa delegação, estava preocupado. Como eu voltaria para São Paulo, deixando aqui irmãos em greve de fome? E como voltar para São Paulo nessa situação? Para a minha alegria e surpresa, tivemos grandes negociações de bastidores e o ministro, desculpe, o deputado federal e atual presidente do Brasil em exercício, Marco Maia, aceitou atender os grevistas em audiência. Para ele, uma salva de palmas. Peraí, senador, ele não é gaúcho não, né, Marco Maia? Claro que é gaúcho, o senhor sabe que ele é gaúcho. Ele está me dando essa oportunidade que eu fale, porque eu falei onde? O Marco Maia é da minha cidade, Canoas, do meu sindicato. Fomos membros da mesma diretoria, eu era presidente do sindicato e ele era da executiva. Depois eu me elegi senador e ele entrou para o deputado federal. Hoje é presidente da Câmara e presidente da República em exercício. E que bom que ele os recebeu, hein? Já pensou que vocês ficam lá com greve de fome até... Eu já fiz greve de fome de três dias aqui na luta do Salagmini. Eu sei o que é uma greve de fome. E essa greve de fome foi interrompida antes do meio-dia, senhor Miguel. Isso é para descontrair. E aí é uma salva de palmas no Marco Maia. Eu quero ver vocês ficarem com três dias comigo em grande fome ainda. Portanto, queremos parabenizar o nosso presidente em exercício, Marco Maia, porque ele, inclusive, para mostrar que ele quer ver a mudança no núcleo duro do governo Dilma, ele delegou dois representantes aqui para essa audiência. Eles estão aqui entre nós e eu vou lá ousar pedir que se apresente os representantes do governo federal. Opa! A segunda pessoa deve ter saído para o banheiro um pouquinho. Em todo caso, o importante é que o governo federal determinou duas pessoas para vir aqui. Para quê? Para ouvir o clamor do povo e fazer acelerar esse processo. Então, o nosso irmão Drense, que aqui representa a presidência da República, que está ouvindo e, com certeza, vai levar para ele todo o relatório, nós queremos dizer que nós não esperávamos que a coisa ia ser tão eficiente assim. Os bastidores do Palavras Planalto determinou que CNPq e CAPES tivessem uma reunião de trabalho amanhã com a Educafro para já mudar o programa. E, portanto, já temos esse fato concreto aí, avançando, e eles querem saber onde e onde, qual é o local. É Casa Civil? É Secretaria de Executiva? É a CPI? Onde é que está tendo obstáculo para o projeto? Ou melhor, projeto não, porque já é decreto, já é lei. Onde é que está acontecendo o bloqueio? Para que a Dilma simplesmente assine a portaria falando, a partir do dia 1º de abril, não, 1º de maio, vamos pegar diferente. A partir do 1º de maio, todos os concursos federais têm que ter cota para negro. Só falta isso. Olha só, o presidente Lula criou a lei 12.288. A lei dizia com muita firmeza. A partir de agora, todos os órgãos municipais, estaduais e federais têm que criar um plano de cotação para negro. Ora, os governadores estaduais já estão colocando isso. O próprio autor da lei, que é o governo federal, não fez nada. Gente, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Como é que o governo Lula bota a bola na frente do gol e Dilma não chuta? E eu só tenho uma leitura. A Dilma quer chutar assim. Quer chutar assim? Para mim, o núcleo duro do governo tem que abrir o coração. Abolecer o coração. E aí, e aí, governador? Pode fazer o gol contra, então, o que falou. Ah, é mesmo? Pode fazer o gol contra. Cuidado para aí. Ah, é. Cuidado para não demitir o Maitre Adolme. Não, ele quis dizer que o governo tem que fazer gol a favor e vai fazer. Temos certeza disso, não é, Mário? Vai! Ele vai ser pirro no mar e vai fazer. Senador, enquanto a nossa querida Dilma não volta para o Brasil e... Ah, bom, eu vou quebrar o protocolo e revelar um fato. E eu espero que o assessor do presidente, da presidência, não me dedua, não me crie a situação que é o seguinte. Durante a nossa audiência... Bom, o presidente, em exercício, atendeu a delegação. Durante a audiência, ele nos comunicou que telefonou para a Dilma. E Dilma falou, olha, queremos rever isso daí urgente. Então, ou seja, para nós, voltou para a trave, para o gol e a bola, viu? Só falta o chute. Mas, enquanto o chute não vem, eu pediria ao presidente dessa sessão que fizesse para a comunidade negra um favor fantástico. Eu confesso que há muito tempo eu não vejo um parecer tão bem elaborado como esse do governo do Rio Grande do Sul. E eu pergunto ao presidente dessa comissão se é possível essa comissão pegar esse parecer e enviar para todos os governadores do Brasil que não adotaram cotas e enviar também para o Conselho Nacional dos Municípios. Dá para fazer um pouco mais. E aí, eu vou, mais uma vez, revelar segredos da reunião com o presidente em exercício. Porque, durante o debate e a conversa, que foi muito boa, franca e sincera, ele cobrou de nós. Peraí, e o projeto 180? Como é que está isso? A assessoria, como é que está esse projeto? A assessoria, ele falou, olha, presidente, está na CCJ do Senado. Parado. Aí, ele falou, não, não, não. Então, pedimos a ele que ele, o que ele podia fazer por nós? Isso eu falei, Davi, vou telefonar. Ele falou, hein? Portanto, foi a fala do, falou, foi uma fala pública e lá a televisão filmou e tudo mais. Ele falou que ia telefonar para o senador Eunício de Oliveira, que é o presidente da CCJ, para ele trabalhar, fazer todos os esforços possíveis. Senador Eunício, o senhor está nos ouvindo aí? A assessoria, senador Eunício, aí no seu gabinete está nos ouvindo? Faça, por favor, o que pediu o presidente em exercício, Marco Maia. Ele pediu que o senador Eunício faça um estudo para trabalhar o regimento do Senado e colocar ainda em votação, amanhã, quarta-feira, na CCJ, esse projeto de cotas em votação. Merecemos o quê? Então, o presidente em exercício, Marco Maia, falou que iria telefonar para o Eunício e pedir isso a ele. Então, meu irmão senador Eunício, seja irmão da comunidade negra, prove que o senhor é amigo do povo negro e que é um Brasil mais diversificado, mais igual. Faça isso que o presidente da República pediu a você. Também, o nosso presidente em exercício, Marco Maia, se comprometeu em telefonar para o senador Sarney, como presidente dessa Casa do Senado. Senador Sarney, o que fazer de estratégia para dar ao povo negro dignidade? Senador Sarney, o senhor tem consciência. O senhor foi um dos primeiros autores de uma lei de cotas no Brasil. O senador Sarney foi um dos primeiros autores de cotas no Brasil, de lei. A lei dele evoluiu e chegou ao projeto 180. O 180 tem também a mão do Sarney. Eu quero que vocês entendam isso daí. E, para nós, é importante, então, que o senador Sarney veja como ele pode dar uma força, ele falando para o senador Eunício, e vê aí o regulamento interno e bote em votação mesmo, amanhã, na CCJ, essa lei 180, barra 2008. Feito isso, eu não tenho dúvida, senador Paim, a presidente Dilma, sim, ela vai se atender à comunidade negra, vai criar o decreto, essa portaria, criando cota no serviço público federal. No entanto, a presidente Dilma não pode terminar cota no próximo concurso do Senado. E aí, eu não tenho dúvida, senador Paim, mas senadores e irmãos da causa, vamos ter uma audiência com o senador Sarney, já para fazer uma portaria interna, para o próximo concurso do Senado ter cota para negro. Ou não convém? E eu peço, através do nosso irmão Drenci, representante da presidência, que, agora, não como mais presidente do Brasil, mas como presidente da Câmara, que leva para o nosso irmão presidente Marco Maia a proposta que fizemos a ele, para ele, ao voltar a exercer a função dele presidente da Câmara, que ele crie uma portaria que o próximo concurso da Câmara também tenha cota para negro. É possível? Levar para ele? Levar para ele é só isso? É possível? Só levar para ele? Pronto. Ok, falou que sim. Falou que sim. Vamos adiante. Vamos adiante. Diante desse fato, senador Paim, não temos dúvida que o nosso irmão Marco Maia, presidente tinha exercício, ele foi corajoso. E ele, ao dizer do conteúdo, para me ser até um pouco mais fiel ao que ele falou e não ter má interpretação, o deputado, o presidente Marco Maia, disse que a presidenta possui simpatia em relação às cotas no serviço público. Foi falar dele. A presidenta falou, no telefone, ele me chamou para ela ontem mesmo, e ela falou que tem simpatia sobre cotas no serviço público. Portanto, queremos, portanto, deixar bem exemplificado para o Brasil inteiro, que está vendo TV Senado, que o Brasil está em vias de ser uma nação cada vez mais caminhando a passos largos para a verdadeira igualdade. Como falou o nosso irmão do PGE, uma coisa é igualdade formal, que é igualdade mentirosa, ou beira mentira. Desculpe o pessoal jurista aí que trabalha com a igualdade formal. Eu, Frei Davi, franciscano, acredito somente na igualdade material, que é um processo. E a Constituição brasileira, ela aponta nessa direção. Todos os verbos, quando eu discuto essa questão, são verbos imperativos. Garantir, criar, transformar, são verbos imperativos, no artigo 5º da Constituição. Então, é um movimento. Portanto, a Constituição está muito mais em sintonia com a igualdade material do que com a igualdade formal. Ah, tá, eu estava esquecendo, na verdade, também o presidente em exercício, Marcos Maia, tomou a decisão, a partir dos membros que teve audiência com ele, de rever a questão da lei da Copa e o racismo. Senador Paim, aqui é um ponto importantíssimo, a lei da Copa e o racismo. Vocês sabem que é fundamental que se discuta e crie normas e instrumentos para não permitir essa maldade. Até esse nosso querido Neymar, grande jogador do Santos aí, e que vai para o Corinthians, falaram, né? Que vocês falaram para o Corinthians, parece? Ah, não é, não? Então, me deram a informação errada. Olha, me deram a informação errada aqui, ó. Me deram a informação errada. Até o próprio Neymar foi vítima agora de racismo. Isso, para nós, não é aceitável. Foi discutido, portanto, com o presidente em exercício, como criar na lei da Copa notas, normas para poder gerar a empregabilidade. Senador, com certeza essa audiência pública está abrindo a celebração dos 10 anos de cota em Cubatão. Eu não tenho dúvida. A festa vai ser lá, mas ele nos deu a alegria de abrir aqui essa festa. Também, eu pediria se alguém sabe dizer quantos anos faz que o primeiro Estado do Brasil adotou cota, que foi o Paraná, com o governador Requião. Quantos anos faz? Alguém sabe dizer? Foi em 2004. Foi em 2004, então, temos oito anos, então, de celebração de um que o governo do Estado fez. E quero registrar aqui também que o último município, que é doutor Cota, se o último Estado foi o nosso querido Rio Grande do Sul, o último município foi o município que nasceu por volta do ano de 1640. Qual o nome dele? Kisamã. Kisamã. Uma salve de palmas para Kisamã, por favor. Kisamã. Kisamã. do DEM e demais partidos políticos dessa Casa e da Câmara. É crime de vocês, é um erro de avaliação de vocês, PSDB e demais irmãos, deixar que só partidos da base aliada ouçam o apelo dos negros. Vocês, se criar essa ideia de que só partido da base aliada atende negro, a culpa é de vocês, PSDB, DEM e demais partidos, porque vocês não estão criando cota para negro no serviço público, onde vocês estão, onde tem o poder na mão, nos municípios e no Estado. Pessoal, eu estou falando mentira aqui? Então, eu faço uma pedra especial ao nosso irmão, governador Alckmin. Tivemos uma audiência com ele e ele falou, Frei Davi, eu quero mandar a minha assessoria estudar urgente isto, que eu quero adotar cota para negro no serviço público. O quê? Não entendi. Mais problema para mim, meu Deus. Então, governador Alckmin, meu irmão Alckmin, faça-se a sua assessoria avançar. Seria tão bom que São Paulo, grande Estado do Brasil, adotasse cotas. Para quem não sabe, São Paulo, numericamente, é o maior Estado negro do Brasil. O maior que é Bahia, numericamente. Bahia tem um milhão e tantos mil negros. São Paulo tem mais de quatro milhões de negros. Quatro milhões de negros. Então, São Paulo, que está nos ouvindo agora para receber o Senado e que foi amigo do governador Alckmin. E vocês todos, o PSDB, do DEM, por favor, não deixe criar essa ideia equivocada de que DEM, PSDB, são insensíveis com população negra. Não deixe criar essa ideia equivocada. Queremos, sim, que a questão do negro seja uma questão de todo o partido político, de todos os segmentos da nação, porque o problema não pertence a ninguém. O problema é nacional. Governador Alckmin, por favor, nos ouça carinhosamente, sem entender mal. Obrigado.